A família está desesperada aqui no local onde aconteceu um homicídio. Nessa casa da frente moram vários familiares, mas a vítima, ela morava em um barracão nos fundos. Segundo as informações obtidas aqui no local, com a polícia até, que esse homem já tem várias passagens pela polícia e por isso morava separado da família, trazia alguns problemas também, já tinha sido detido e estava com uma tornozeleira eletrônica. Ele é Nelson Henrique Oliveira. As informações são de que ele morava aqui ao lado. A gente vai mostrar aqui, lá no fundo tem um barracão e é ali onde o Nelson foi assassinado com cinco disparos na perna e na região do tórax. A família informou a polícia que ele estava sozinho quando eles escutaram o portão abrir. Depois já escutaram os disparos da arma de fogo. Ele foi morto no quarto e alguém sabia que ele estava em casa e que estava sozinho. Entrou tranquilamente, isso por volta de meia noite, e matou o Nelson ali dentro. Agora é a equipe da polícia que vai investigar. Lembrando que Nelson já tinha cinco passagens por roubo, era usuário de drogas e também já tinha passagens por ameaça.